Música Quem duvidava que iria bater? Duvidava que iria bater? Quem duvidava que iria bater? Duvidava que iria bater? Ela saiu sem stress E como tem um bom ass E colocou um bom stress Pra desenhar o seu ass Ela saiu sem stress E como tem um bom ass E colocou um bom stress 1, 2, 4, 4 Mal saiu, já tava desce Mal saiu, já tava desce Mal saiu, já tava desce Quem duvidava que iria bater? 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 Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto